Olá pessoas, bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, eu sou a Vagana da Rocha. Neste canal eu posto vídeos de receitas do meu cotidiano de mãe, de dona de casa e da minha vida aqui nos Estados Unidos. Eu estou sentada aqui com essa árvore atrás de mim porque é o que eu vou fazer hoje à noite. Já coloquei as minhas para dormir e agora eu vou me dedicar a decorar essa árvore porque se você está vendo os vídeos da reforma, eu finalmente terminei, mas agora falta só poucos dias até o Natal e eu tenho que terminar de decorar essa árvore. Eu já decorei a de lá da outra sala com as meninas porque é a árvore que eu faço mais com elas. Mas eu vou decorar essa aqui e vou mostrar para vocês como eu faço para decorar essa árvore. E vai aproveitando, se está gostando do vídeo, não esqueça de deixar um like, não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito ainda e compartilhe o canal com uma pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo. Mas vamos lá que eu ainda quero dormir hoje à noite e vou ver se eu consigo decorar essa árvore todinha hoje. Eu estou aqui só tentando afofar essa árvore e é a primeira vez que eu vou montá-la que eu comprei no final do Natal do ano passado. Eu estou até bem cansada de tanta coisa que eu já fiz hoje. Bom dia! Eu fui dormir ontem à noite porque eu estava tão cansada. Mas agora de manhã eu já estou preparada para decorar essa árvore aqui. Espera aí que eu vou mostrar. Vou começar a trazer as coisas para decorar e eu vou ver se eu consigo fazer muito rápido porque eu ainda tenho muita coisa para fazer hoje. Comenta aí embaixo como está o seu Natal, você tem feito a decoração. Me fala como está o Natal por aí. Porque aqui está em cima do dia e eu estou colocando árvores agora. Mas eu vou correr para decorar essa árvore. Aí aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz o ano passado, que é o que eu sempre faço nessa árvore aqui da sala do piano. Talvez o ano passado, o ano passado não. Talvez o ano que vem eu vou mudar, mas esse ano eu estou correndo e vou fazer a mesma coisa. Então eu tenho aqui os icicles, que são tipo como se fossem aquelas coisas de gelo que aparecem assim depois da neve. Aí eu tenho bola verde, bola prata, tem umas bolas brancas. E isso aqui é um monte de coisa que eu comprei na loja de um dólar. Vem nesse sino aqui. Eu adoro. Gente, imagina. Ai, peraí. Deixa eu pegar aqui. Imagine esse sino aqui, só por um dólar. Um dos melhores, um dos melhores decorações da loja de um dólar. E essas bolas aqui, segura aí, Maria. Segura aí, segura aí. Segura forte, filho. Segura forte a bola. Segura a bola forte. Ela está vendo? Ela tem uma pisca-pisca dentro dela. E eu tenho ajuda hoje. A minha ajudante aqui. Ele não vai perto do outro, não. Tem que ter se separado. E essa minha ajudante, não sei se vai ajudar ou se vai atrapalhar. Então vamos lá. E eu espalho primeiro nós. E eu gosto de bola que fica pendurada, assim, ó. Eu não gosto de bola que senta nos ramos, não. Uma coisa que dá um efeito maravilhoso na árvore também é colocar as bolas bem dentro, assim, ó. Essa árvore é um pouquinho mais densa do que a outra que eu tenho. Mas colocar assim, bem no meio. Aí, tá vendo, ó. Colocar uma bola, assim, bem lá dentro dos galhos. Que, ó, quando você vê, dá um efeito, assim, maravilhoso. Eu adoro decorar a árvore. Por exemplo, aqui, ó. Onde tá esse buraco aqui, é só pendurar uma bola bem ali. E eu quero pendurar uma branca, eu acho que é aqui. Não põe elas muito juntas, não, hein. Tem que espalhar. Vai pro outro lado agora. Tá vendo, ó. Você já tem uma da mesma aqui e aqui. A gente tem que separar mais, tá? O ajudante tá aprendendo a decorar uma árvore. E já, ó. E as ajudantes estão aumentando. Oxe, que maravilha. Tcharam! Linda, linda, linda. Aí eu coloquei uma bola daquela que quis ter aqui dentro. E tem uma aqui embaixo também. Agora eu tenho que colocar uma mais em cima. E aí eu coloquei uma bola daquela que quis ter aqui dentro 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 daquela que Amém. 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 Decorar a água mais animada com a mim tocando, né? Amém. 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 Eu tive decoração com o piano ao vivo. As meninas estão aqui ao meu redor brincando e tentando me ajudar e tocando piano. Então, assim, é a maravilha do Natal. Mas deixa eu falar aqui. Olha pra você ver. Essa árvore aqui é bem maior do que a que eu colocava aí antes. Então, assim, acho que eu tô faltando muita bola ainda. Mas olha as bolas da loja de um dólar aqui como tá piscando. Eu até gostei, mas olha essa maravilha que eu amei, amei, amei. Esse sino aqui, ó, da loja de um dólar. Ai, assim que aparecer, que eles acabam cedo, mas assim que aparecer o ano que vem, acho que eu vou comprar, assim, uma dúzia desses sinos. Porque eu gosto sempre de ter essa árvore que fica aqui na sala do piano, uma árvore branca. O ano que vem talvez eu troco o verde, mas por enquanto eu gosto muito do branco na árvore. E olha que sino maravilhoso. Estou apaixonada por ele. Mas eu só comprei três. Então eu tenho só três, assim, espalhado na árvore aqui. Mas agora vamos entrar... Eu vou colocar essas bolinhas pequenas aqui também, ó, lá pra cima. Porque tá assim meio peladinha a árvore. Ai, deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Eu vou tentar colocar as bolas pequenas, essas bolinhas pequenas que eu mostrei. Assim, distribuir ao redor da árvore toda que tá meio peladinha. Mas eu ainda tenho mais uma coisa pra colocar. Deixa eu colocar as bolas pequenas que eu já mostro. Então eu tenho chemicalas peças que eu já assumi no parão. Bem, você tá bando curvedattform команд Ala e C whole. Ah, tá? E uma vez. Um aqui, três, quatro. Mix, três. Quais, três. Um, um, dois, 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 três. Justo dois, dois, dois. Opa. VERS, três, um. as meninas estão colocando esses docinhos de bengala na minha árvore nessa árvore não pode ter docinho de bengala podem colocar na outra de lá mas eu tô deixando elas colocarem aqui agora depois eu tiro porque essa minha árvore é muito chique essa minha árvore é muito chique para docinho de bengala olha assim eu só tenho quatro desses ordem de vidro olha mostrar com a fora olha o tempo lá fora como está frio hoje agora nós vamos transformar essa árvore mais ainda vai ser melhor pra ver de noite agora tá muito claro mas agora eu vou colocar os gelinhos eu tenho alguns brancos que eu comprei na loja de um dólar mas a maioria olha a bagunça que tá aqui a maioria que eu tenho são esses aqui ó isso aqui vai dar uma nova vida para a árvore olha aí vamos agora colocar os gelinhos vamos embora baixa e quando eu pensei que já estava acabando eu me lembrei que eu tenho as nevezinhas de glitter pra colocar ainda mas com certeza essa árvore ela vai precisar de mais bolas do que a que eu tinha aí, porque olha pra você ver a parte de trás dela é quase nem uma bola eu botei mais assim pra frente lá, e até aqui o lado, tá vendo? Tem muito buraco que não tem bolas então eu vou precisar de mais assim, umas duas duas luzes de bolas pra essa árvore aí tá ganhando, ó, eu tenho esses snowflakes os blocos de neve pra pendurar agora vira ele pra frente pra ficar penduradinho ó, parabéns eu já coloquei aqui também, cuidado pra não caí acho que finalmente terminei de colocar coisas nessa árvore eu amo arrumar essa árvore ó meu pai, é tão relaxante aí colocamos aqui, ó uma estrela pra prateada aqui tá meu presépio e eu vou colocar ali, ó bem embaixo da árvore agora eu vou colocar o o jeguinho o jeguinho o jeguinho cuidado pra não caí o bezerinho o bezerinho não não estou chamando de bezerro mas é uma espera, espera 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 não quer colocar isso aí agora não finalmente consegui colocar os bichinhos aqui em pé mas estão assim querendo cair mas tá prontinho olha aqui a minha árvore à noite olha que linda olha aqui nessa sala ainda tá meio bagunçado mas essa é a árvore aqui à noite também tá sem a estrela porque eu peguei a estrela daqui pra colocar na outra e eu tenho a estrela dourada pra colocar nessa aqui eu não eu vou colocar a vilazinha ali embaixo mas eu não coloquei ainda hoje antes de dormir eu ainda coloco esses ornamentos e um aqui ó eles são os ornamentos que a minha sogra me deu muito tempo atrás logo que eu casei era dela são assim bem vintage tá vendo esses aqui e aí e aí Se inscreva no canal.